Quer saber onde que vem esse dinheiro disfarçado? Assiste o vídeo inteiro Tanta gente precisando E olha aqui meus amigos Eu achei jogado no meio do canavial É marca boa, não é não? Fila, rapaz do céu Eu vou levar Olha aqui Deixa eu ver se não tem bicho aqui dentro Mas tá bom meus amigos Tá bom mesmo Hoje é dia do sapato, eu achei mais dois ali Ó, dois pares de sapato meus amigos Às vezes você olha pras meninas Pra minhas filhas Porque você vai comprar Às vezes você paga caro Quando vê não aguenta, estoura aí Doi, tremei e arrebentou Às vezes você acha assim, dura mais, você acredita? Às vezes eu achar Dura mais Deixa eu ver aqui Esse aqui já é Esse aqui tá condenado O dinheiro disfarçado Não é só sapato não Tem dinheiro disfarçado também Esse material aqui é ruim É lixo Aí meus amigos O pessoal fala Usa luva, rapaz Eu não costumo usar luva Eu pego o material mais limpo possível Isso aqui vai no ferro Isso aí Carvão ativado Meus amigos Se tiver alguém envenenado Procure tomar Carvão ativado Até cachorro Azeite toma veneno Que os outros dá Você vai na farmácia E compra carvão ativado Ele tira o veneno E se tiver fazendo tratamento forte Nem pode tomar Que ele corta Até o efeito do tratamento Entendeu? Pesquisa Sobre Carvão ativado Falou meus amigos Rapaz O sapato social Que parece que tá melhor Com o meu Meus amigos Quer ver? Tá melhor Com o meu Rapaz Ah Cheiro norte Deixa eu ver Que está É molinho Horta Eu vou levar Serviu pra mim Ela dá uma limpada Já era Desfarçado Gostou? Compartilha